que eu moro caso assim no centro a torta direito na sul leste oeste é favela ao redor a guerra é mesmo de coisa de tráfico carro de drogas um estilo cidade de dois mesmo que eles tentam tomar a boca de fumo um do outro e solta bater mãe não dê valor por ter sonho pra luta de broma da minha mão sorriso formatura não fui seu orgulho diretor de empresa virei ladrão com a faca que mata com frieza não merece sua lágrima no rosto quando chorar vem na panela sem almoço vem na laje cheia de goteira com a fruta pode foi obrigado a catar na feira e quando você junta a aposentadoria e mola para não despejar jogar no bairro a ideia era a gente fazer um projeto eu dei a gente fazer uma coletânea onde essa coletânea tivesse relatado a música de cada um né e um pouco da história de vida de cada um caminhando descalço com a mente processando quero acabar com tudo que aquilo que está me atrasando estou afundando neste lago sem fim não vou deixar que a violência tome conta de mim enfim aqui tem muita gente ruim parei pra pensar que não é assim sempre carregando isso dentro de si o paz e união amor e esperança chega de violência basta sem vingança tenha humildade solidariedade respeitando as pessoas da sua comunidade paz e união amor e esperança chega de violência basta sem vingança tenha humildade solidariedade respeitando as pessoas da sua comunidade . . . . Amor e esperança Chega de violência Pra minha sempre canta Tenha humildade Solitariedade Reflectando a pessoa da sua comunidade Valeu pessoal do Englão!